Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Eu vou te mostrar, eu quero te mostrar Pra brincar, pra passar, rodar Eu quero te mostrar pra brincar, pra passar, rodar Eu quero te mostrar pra brincar, pra passar, rodar Teu, 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 te O que é isso? E aí 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 E aí